Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso? A gente tem um recorrer de Kolkata aqui. E eles estão recorrer de um recorrer para fazer um ano de 15 anos. E por conta do julio, nós estamos fazendo um especial para isso. Como você faz a sua administração com Devij. O que faz a sua vida de um dia? Um dia de 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 um dia. Meu nome é Adhir Majumdar. O que você fez com a lei? Quando você está fazendo? Como você fez com a lei? Olha, eu estou em 35 anos. Eu não estava fazendo tanto trabalho como eu estou fazendo agora. Agora eu estou fazendo um todo o entretemnimento. Tudo o entretemnimento. Para fazer a lei, para fazer a lei e para fazer a lei, para fazer o seu programa. Então, eles me refletem, por dizer que você precisa fazer tudo isso. Então, eu estou fazendo tudo isso. E isso está indo muito bem. Eu gostaria de me fazer muito bem. Eu gostaria de me fazer isso. Não estar quieto, mas fazer algo que é muito presente. E isso é o que eu estou fazendo. Eu gostaria de me fazer duas coisas. Meu nome é Basu Chaudhari. Sim, Chaudhari. Então, eu gostaria de me fazer duas coisas. Eu gostaria de me fazer um grande grande entregoes. Hoje o dia a gente vai fazer muito grande entregoes. Hoje todos estão fazendo muita grande entregoes. Mas o dia a gente. Hoje o dia, hoje o dia. A gente veio de Lutey. Eles estão e色remos a ler a lei, E as pessoas estão sendo pintadas. Hoje o dia, hoje o dia é muito grande entregoes. Mas o dia é? Os dias ainda estão no momento. Santosh Sengupto. Estes eram 2, 4 pessoas. Mas o início da sua obra, o nobel nobel foi lançado pela libereira. E hoje é muito grande a puja. Hoje é o nome da sua vida. Obrigado. Pradeep Ghatar. Pradeep, você está fazendo o que 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 você está fazendo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?